Música Creio eu na Bíblia, o livro do Senhor Foi de Jesus Cristo o nosso doce amor Todos meus pecados apagados estão Paz e gozo tenho em meu coração Creio eu na Bíblia, o livro de meu Deus Para mim a Bíblia é humana do céu Mostra-me o caminho para o lar celestial Acho eu na Bíblia a graça divinal Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar Cantos de vitória e de amor sem par Lindas melodias eu cantando vou Porque redimido pelo sangue estou Creio eu na Bíblia, o livro de meu Deus Para mim a Bíblia é humana do céu Mostra-me o caminho para o lar celestial Acho eu na Bíblia a graça divinal Só a Santa Bíblia a santidade dá Este dom de Cristo prometido já Todos que rebuscam plena salvação Estas bênçãos só em Cristo acharão Creio eu na Bíblia, o livro de meu Deus Para mim a Bíblia é humana do céu Mostra-me o caminho para o lar celestial Acho eu na Bíblia a graça divinal Lemos hoje a Bíblia para todo pecador Para que encontre Cristo salvador Sendo sua vida livre de pecar O divino livro ele vai honrar Creio eu na Bíblia, o livro de meu Deus Para mim a Bíblia é humana do céu Mostra-me o caminho para o lar celestial Acho eu na Bíblia a graça divinal Tchau